Ai, ai, quem é que nunca se sentiu embriagado de amor? Pensar na pessoa amada chega a ser um vício. Você fica descontrolado, só pensa naquilo. Pede a fome, o sono. A verdade é que nosso corpo planejou todas essas reações tão malucas dentro da gente. E quem nos conta mais sobre elas é a médica e fisiologista Sibeli Fabchak, que me abandonou, sumiu, nunca mais apareceu. Precisa levantar, Sibeli. Obrigado, amor. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estaremos juntos mais vezes. Poxa, eu que agradeço. Obrigado, querida. Obrigado. Sibeli, a paixão, acho que você já até passou isso uma vez, é uma questão química. Química. Você contou isso pra gente. E através dela, a garantia da perpetuação da espécie. Quais são os sintomas de um apaixonado? Pois é. Como essa química, essa química gera uma série de reações. E essas reações são esses sintomas. Um dos primeiros sintomas, Rony, é a euforia, é a grande energia que o indivíduo sente. Ele está num estado eufórico quando se sente junto do outro, pensando no outro. Mas, por exemplo, quando você vai nos primeiros meses, nas primeiras semanas, as suas pupilas dilatam quando você enxerga o outro. Uh, uau! E aquelas borboletas lá no estômago aparecem, pode até ser pior, né? Para um trânsito intestinal, mas aumentado. E quem é diabético, quem é hipertense, precisa tomar um pouco de cuidado. Porque, olha, os níveis de glicemia, de açúcar no sangue aumentam e os níveis de pressão também sobem. Meu Deus! Mas também, por outro lado, a resposta imunológica melhora. Então, você tem menos gripes, menos resfriados nesse período também. É quase uma droga, né, a paixão? Mais ou menos. Meu Deus! Bom, e as mudanças de comportamento? Que aí é uma coisa clássica, que todo mundo conhece, né? Mas tudo isso tem um motivo, né? Tem, tem um motivo. Hormônios, talvez? Então, nós temos aí, na verdade, a paixão, né? Ela é, na verdade, uma explosão de hormônios, né? Uma explosão de neurotransmissores no cérebro. Porque a paixão, se acreditava antigamente, ou o amor, ela acontecia no coração. Mas, na verdade, o coração é consequência de tudo o que acontece na sua cabeça, na sua mente. Com as serotoninas, com as endorfinas... Então, tem todos os hormônios, então, a começar pela adrenalina, noradrenalina. Temos os corticoides, temos as endorfinas. Aliás, é uma resposta muito semelhante que acontece no estresse, né? Estar apaixonado é muito do lado ali de estar estressado. Exatamente. Tanto que no início da paixão, os níveis de ansiedade, eles aumentam muito. Depois, à medida que o indivíduo vai conhecendo o outro, esses níveis vão se reduzindo. Então, isso também é produzido por outros neurotransmissores, como a serotonina, que vai diminuindo, a dopamina, que vai aumentando. E um hormônio, que é um neurotransmissor hormônio, que vem aumentando muito em questão de pesquisas nos últimos anos, é a oxitocina. Que é até chamada de hormônio do amor. Porque ela fixa na memória e no nosso comportamento que estar sempre com aquela pessoa é prazeroso. E você quer mais, quer mais, quer mais. Então, ela dá um reforço nesse ciclo positivo de estar sempre com aquela mesma pessoa, ao menos nos primeiros meses de uma paixão. Não, vamos pela ordem. Primeiro vem a paixão, depois vem o amor, sei lá se existe essa sequência. Mas tem gente que fala, né, em amor à primeira vista. Existe isso? Ah, existe. Existe amor à primeira vista? Existe, porque na verdade os autores têm colocado que na verdade seriam alguns estímulos que engatilham no seu cérebro algumas referências que você já tem guardadas na sua memória e que vem desde a infância, adolescência, enfim, durante toda a sua vida. E esses gatilhos, por exemplo, eles passam pelos cinco sentidos. Então, pode ser um olhar, um gesto, a voz, qualquer elemento que pode desencadear em você a lembrança de um modelo que é prazeroso pra você e que esse modelo de pessoa foi detectado naquele indivíduo. Então, por exemplo, os autores acreditam que quando você está muito alegre ou muito até infeliz, ou por exemplo, numa viagem, relaxado, é mais fácil ter o amor à primeira vista, porque estão todos os neurotransmissores e hormônios ali simplesmente nadando no seu cérebro. Por isso que, por exemplo, na adolescência, em que essa explosão é muito grande, o amor à primeira vista é muito comum. E amor à primeira vista, isso com certeza tem um tempo de dolação? Ah, tem. Isso tem. A paixão, justamente por ser, como você bem falou no início, essa explosão de hormônios e de uma série de respostas que são muito intensas pro cérebro. Na verdade, o cérebro, ele fica, e todo o organismo, obviamente, sobrecarregado. Então, essa sobrecarga, ela tem que durar um determinado tempo. Então, a paixão, ela pode durar de algumas semanas, meses, como por exemplo, nos adolescentes, né? Como até anos. Anos, mais ou menos, aproximadamente, a média é em torno de dois a três anos a paixão dura. Eu vou pegar esse gancho e te perguntar quais são as etapas do amor. Essa é uma pergunta bem interessante, Rony, porque os pesquisadores, eles vêm justamente tentando identificar essas etapas da paixão e do amor. E uma das primeiras pesquisadoras que fez isso foi uma antropóloga, inclusive, dos Estados Unidos, chamada Helen Fisher. E ela dividiu o amor, a paixão, em três etapas, em três elementos, três colunas, vamos dizer assim. O primeiro, ela chamou de luxúria. A luxúria, na verdade, o que é? É o desejo sexual. Então, esse desejo sexual, ele é principalmente controlado por alguns hormônios, como a testosterona, que está em maior nível nos homens, por exemplo. Por isso que o desejo sexual é muito ligado, por exemplo, à visão no homem e aos estrógenos na mulher. Mas a mulher também tem ambos, obviamente. Depois, um outro elemento é a atração ou a paixão propriamente dita. Então, é a atração que você tem pelo outro. E isso se dá, principalmente, por que tipos de hormônios e neurotransmissores? As endorfinas, a dopamina, que gera aquela sensação de prazer, e também a oxitocina começa a aparecer. Agora, o que é interessante, o terceiro elemento é o elemento da criação do vínculo. Então, à medida que o casal vai convivendo, vai construindo e vai vivenciando essa paixão, essa paixão, gradativamente, ela vai dando lugar a um laço mais tranquilo, mais sereno, que é o amor, propriamente dito. E daí, sim, a oxitocina, que é o chamado hormônio do amor, ela faz justamente esse reforço positivo no nosso cérebro e no nosso comportamento. Então, falando em apaixonados, vamos imaginar o seguinte, eu acho que os conceitos de amor e paixão devem ser diferentes, não sei, ou convergem os dois para o mesmo objetivo, sei lá. Paixão é mais intensa que o amor? Falei bobagem, não? Não, você falou correto. Tanto que existe essa confusão também, realmente, entre definir até que ponto há a paixão. Então, em geral, os autores, os pesquisadores, eles têm dito que a paixão, ela pode ser encarada como esses três elementos que eu falei inicialmente, que, aliás, você pode senti-los por três pessoas diferentes. E aí que a coisa começa a complicar. Então, e mais ainda, essa paixão toda, ela justamente, ela pode, como ela tem um tempo definido, à medida que o casal, ele vai construindo esse amor, ele vai o quê? Ele pode ou se separar em torno de três ou quatro anos, que é a média em geral. De separação? De separação, exatamente. Depois de um casamento oficializado, é isso? Exatamente, por isso que muitas vezes, né, um casal, ele pode até ultrapassar um pouco isso, que tem aquela famosa crise dos sete anos. Isso é verdade, não, né? É um pouco lenda, né? Porque, na verdade, não necessariamente precisa ser aos sete, pode ser aos três, aos quatro, aos cinco, né? Mas, na verdade, o fato é, é que nesse meio tempo, toda essa explosão de hormônios, de neuroquímica, ela vai diminuindo. E se o casal, ele não tiver uma ação pró-ativa em construir lentamente, manter esse convívio e esse laço, essa ligação, realmente, aí a paixão acaba e o amor não é construído. Ele não passa para a etapa seguinte, que é o vínculo propriamente dito. Olha, vamos imaginar, as pessoas que estão assistindo agora aqui, estão namoradas já há algum tempo. Então, só supondo isso, como é que faz para esse amor se manter vivo? Essa é uma pergunta muito importante. Não tem fórmula, né? Exatamente. E os pesquisadores, eles estão tentando entender. Tanto que, uma das primeiras, um dos primeiros elementos dessa fórmula, né? Se é que existe uma fórmula, é que os casais, eles devem o quê? Fazer atividades novas juntos. E isso é comprovadamente, cientificamente comprovado. Uau! Que gera e que mantém o amor. Então, fazer coisas juntos. E desde coisas simples, fazer um prato numa cozinha, um prato novo, fazer uma viagem, comprar um apartamento, mobiliar um quarto, enfim. Criar um filho, coisas novas. Fazer coisas novas juntos. Isso gera o quê? O comprometimento e mais ainda, essa relação, ela tende o quê? A tornar os dois como parceiros, como sócios. Então, celebrar as vitórias do outro, compartilhar os segredos, ser tolerante. E, obviamente, o sexo é fundamental para manter esse amor ao longo do tempo. E o namoro? Namorar faz muito bem na manutenção desse amor ao tempo. Eu vou dizer uma coisa. Essa é a fórmula. Eu não devo falar de mim, porque não tem o menor sentido isso. Mas, eu estava ouvindo você falar essas coisas agora, da manutenção do amor. É exatamente o tipo de vida que eu determinei ter com a minha parceira. Exatamente. 33 para 34 anos casado, parece que a gente está 33 dias. Exatamente. Essa é a sensação do casal que conseguiu e consegue, dia a dia, construir. Exatamente. Essa sensação de tempo que você acabou de falar. Obrigado pelo conselho. Eu fico muito feliz. Estou no caminho certo. Sibélia, quando é que você volta, hein? Quando você quiser, para a gente falar de outros temas que tem aí no meu livro. Tá. Vamos mostrar a capa do livro, né, Sibélia? Aí, ó. Sexo, amor, endorfinas e... O que mais lá embaixo? Bobagens. E bobagem. Eu digo, não posso estar lendo bobagem. Mas não é. Seguramente. Olha, e essas coisas... Eu vou dizer uma coisa, né? Diz que o homem é poligâmico, que isso, que aquilo. Mas olha, adoro sexo. Mas sem amor? É. É meia boca. Não é legal. Exatamente. É o componente ideal, né? Você unir o desejo sexual com amor, com uma história de vida. Ah, é, é. Com o seu parceiro, a sua parceira. Que coisa boa. Exatamente. Sibélia, volte, tá? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Volte sempre. Bom, Sibélia Fabichac, nossa colaboradora, que me abandona às vezes, ela é médica e fisiologista, a quem eu agradeço muito por ter estado de novo com a gente. Obrigado, querida. Eu que agradeço, Rony. É um prazer. Meu, meu. Obrigado, Rony.